Tem muita gente enganada Este erro é muito grave, voltar minha opinião Este pensamento é falho, o que faz não é trabalho É simplesmente missão São escolhidos por Deus, violeiro e cantador Que já nasce como dom, não precisa professor É inspiração divina, igual do compositor Vem pra semear na terra, alegria, paz e amor Por isso falo e repito, este é um dom bendito Que vem de nosso Senhor São três classes escolhidas, cantador e violeiro O poeta que escreve para todo cancioneiro Somos privilegiados com o dom de missioneiro Assinando nossas obras, temos Deus como parceiro É pura inspiração, dizer que isto é paixão Não sabe o que é cativeiro Todos que nascem na terra, vem com destino traçado Cada um recebe um dom para ser representado Só que somos egoístas e bem pouco preparados Que a vida é passageira, que existe o outro lado Somos todos dependentes do Senhor Unipotente Que nos deu este legado Que nos deu este legado Que nos deu este legado